Sem piadinha porque tem muita coisa pra falar, bora! Nas fases de nave, ficar pequeno ajuda a desviar e te deixa mais rápido. Outra dica é guardar o especial pra se transformar num míssel, porque ele dá muito dano e te deixa um tempinho invencível. A Hilda tem vários ataques e no geral tu vai precisar reagir. Quando ela for se transformar, sai da reta dela. Se ela virar um touro, você atira um pouquinho e sai da reta pra não tomar chifrada. Se ela virar gêmeos, fica atento com os tiros no centro. Eles começam atirando pra cima ou pra baixo e pode ser no sentido horário ou anti-horário. Se virar Sagitário, mano, desvia, é isso. Teus tiros destroem o tiro azul dele. Agora uma dica importantíssima pra quem tem dificuldade na última parte. Quando ela tá se transformando, ela não toma dano, então não usa o especial nela aqui. E as naves tem um truque. Se for a vermelha, você tem que passar rápido debaixo dela. Se for a marrom, você tem que esperar ela atirar. Conseguiu entender? Nave vermelha, tu passa rápido, nave marrom tu espera. E aqui na última fase é melhor ficar usando um míssel normal do que um especial cheio, porque ele atravessa ela e dá muito dano. Muito obrigado, muito obrigado.